Na Alemanha, um grupo chamado Mais Democracia vem promovendo uma série de manifestações contra o CETA, um acordo de livre comércio entre o Canadá e a União Europeia. Esse acordo, pelo menos em termos formais, ele já está concluído, embora ainda tenha que passar pela aprovação no Canadá, pelo Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e também pelos 28 países membros da União Europeia. Esses protestos são marcados pelo questionamento de vários aspectos do CETA. Os defensores do acordo dizem que ele vai promover mais empregos, vai promover facilidades comerciais entre os dois países, porém os críticos dizem que, pelo contrário, ele vai representar o enfraquecimento das pequenas e médias empresas em favor do fortalecimento das grandes corporações de ambos os lados do Atlântico. Uma outra questão que está na pauta desses protestos é a questão da arbitragem. O acordo prevê que empresas poderão recorrer a uma arbitragem internacional, caso sintam que seus lucros estão sendo comprometidos por algum dos países membros do acordo ou por atitudes que contrariem seus interesses por parte de governos também de ambos os lados do Atlântico. Isso enfraqueceria as cortes, os tribunais dos respectivos países que se comprometerem com este acordo. O acordo é muito amplo, ele abrange, além da questão do comércio, ele abrange itens como a qualificação profissional, investimento, competitividade, acesso a mercados, finanças, serviços, comércio virtual, também questões de ciência, tecnologia e de direitos autorais. Um outro problema que ocorre é que essas negociações, no caso da parceria transatlântica com os Estados Unidos e a União Europeia, elas são secretas, ninguém sabe, na verdade, os termos que estão sendo debatidos, pelo menos previamente à sua definição. Depois da definição, claro, eles serão divulgados e terão que passar por esse mesmo processo. A situação também está complicada em outros acordos, como, por exemplo, a parceria transpacífica que os Estados Unidos estão realizando com o país da Ásia. A própria candidata democrata Hillary Clinton, que já tinha se declarado favorável a esse acordo, declarou recentemente que os termos do acordo não estão de acordo com os seus padrões, não satisfazem os seus padrões, uma vez que ela prevê ou defende que esses acordos devam gerar mais empregos para os trabalhadores norte-americanos e não menos empregos. Então, mesmo nesse ponto, esse acordo que agora está recebendo elogios por parte do novo governo no Brasil está subjúdice, digamos assim, em discussão. Aqui na Alemanha estão marcadas grandes manifestações nas cidades de Berlim, Frankfurt, Hamburgo, Colônia, Leipzig, Munique e Stuttgart, no próximo dia 17 de setembro. E os organizadores da Mais Democracia pretendem reunir milhares e milhares de pessoas em todas estas cidades protestando contra o acordo para pressionar o parlamento alemão e o parlamento europeu a rejeitar o CETA e também, por tabela, a parceria transatlântica com os Estados Unidos. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.